Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que adorar No fim da festa, vamo ver o que acontece Relaxa a linda, a noite é nossa sem estresse Vou te mostrar um mundo bem class Onde amanhece, anoitece, ninguém vem, então desce É o esquido bom, ou ficar suave com uma taça de chandong Quer dançar comigo, então vem cá que esse é o som Beat by now beats Sem mudar de assunto, vem no passo, erê Desse jeito que cê mexe, eu quero mais você O seu olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter que adorar, adorar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter que adorar, adorar Prepara o drink de martinho Sei que cê gosta sim E tão de brava comigo Essa noite que já não tem lua O jeito que começamos vai ser difícil acabar E eu sei que estava a par da situação Te conduzi pelo salão e vi você bem à vontade, baby Sendo sincero, eu curto a tua essência Entrar no clima que o resto é consequência Falando em seu ouvido Tudo que você quer escutar Tudo que você quer escutar Eu tenho tanta coisa pra falar Com a mão no seu cabelo, fecha a janela, tem que ligar Que essa noite vai ser a noite, a noite Que essa noite vai ser a noite, a noite Sintonia do começo ao fim Eu sou rolando uma Vigate Pack e B&G Eu curto esse jeito que você rebola pra mim Esquece o mundo e vem, 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 vem Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo o gato Então vai ter que aturar, que aturar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo o gato Então vai ter que aturar, que aturar Então vai ter que aturar ia Então vai ter que aturar Então vai ter que aturar